Bora DJ Lacerda! Volta pra descer o gado, menino! Tamo chegando, a bota swing de novo! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego o meu bem, ela me respondeu Quero dançar por favor beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego o meu bem, ela me respondeu Quero dançar por favor beijando Hoje eu tô desejando Então eu me mato o desejo dela E foi a noite e foi assim Ela me muda de mim Por favor pra ser boa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo garanto